Oi pessoal, estou aqui no mercado do bairro, fazendo umas comprinhas Vou tirar aqui um satinho, que o marido vai escolher ali umas maçãs, que eu gosto de maçã Olha aqui pessoal, a facilidade aqui, ó Agora eu vou... Vai escolher aqui umas maçãzinhas boas E não esteja amassada Vamos ver aqui Dá uma olhada Não, essa tá não Essa aqui tem um amassadozinho, risco Tem que ser assim, ó A casquinha toda perfeita Vamos pegar mais Tem que ser vermelhinhas Olha aqui pessoal, maçãzinha Procurar Procurar mais Essa daqui tá bonitinha Já é tarde Eu vim dar um saltinho Como é perto aqui Olha aqui, moça Vamos tirar a casquinha aqui desse lado Esse lado aqui parece que tá difícil Dá uma olhadinha aí Uma que fizer com uma maçãzinha Era nos tantos fracos Maçãzinha Ela é nacional Tá quanto é a maçã? R$ 17,58 Dá mais um... Uma volta aqui Já pegamos o melão Qual o preço do melão? R$ 2,38 R$ 2,38 Tá bonito Parece novo Tem que ser mais aqui Limão siciliano R$ 10,56 Eu tô doida que meu pé bote logo Um limão Para eu inaugurar Pegando leite pessoal aqui Aquele na promoção ali integral R$ 37,9 Quanto? R$ 37,9 R$ 37,9 pessoal Isso tá aqui ó Essa marca Nathville Aqui no... No antigo extrabon Como é o nome desse mercado agora? Vê aí na platinha É o recebon Recebon É o antigo extrabon Leite por... R$ 37,9 Aqui ó Continuar aqui As minhas comprinhas Não tem muito pão lá Eu vejo Vê se isso aqui tá no ponto Do jeito que eu gosto Tá A goiaba A goiabada aqui Tem uma olhadinha pessoal Olha Tem que ser assim ó Bolo de rolo Quanto tá de bolo de rolo? R$ 27,00 o quilo R$ 27,00 o quilo Tem outra marca aqui também O fabricante Mas esse daí Olha aqui ó A massa tá mais grossa Eu gosto assim A massa mais fininha Então olha Quanto mais fino A massa Mais é gostoso O bolo de rolo Tem que ser fininho Ele não pode ser grosso O que é que temos mais? Então Umas besteirinhas Que eu vou encontrar Dá uma olhada agora Aqui no queijo Vai O marido vai dar uma olhadinha aqui nos queijos Enquanto ele olha aqui o queijo Vamos tá aqui na parte de carne Dá uma olhada 30 anos Setor de carros Picanha fatiada R$ 69,99 O quilo da picanha fatiada Essa bandeja aqui ó R$ 106,00 R$ 1.800 Tá caro hein Aí picanha Vamos ver aqui Xambaril Pra fazer Pra fazer Xambaril Que faz aquilo Um pirão R$ 30,99 Uma bandejinha dessa Saiu por R$ 29,13 Xambaril Você faz aquele pirão gostoso Eu gosto Xambaril Vamos ver se o marido aqui pegou Pegou o queijo Bem pertinho Aqui ó É aqui na Setúbal Esse mercado Aqui mais uma olhada Mostadela Mostadela pessoal Sim Mostadela Aurora 21 quilos 21 quilos Da mortadela É a bandejinha de queijo 7,37 centavos O quilo tá 38,39 centavos 38 reais Aqui ó Uma besteirinha que eu tô comprando E o leite da promoção É esse aqui Vou mostrar aqui com calma 3,79 reais 3,79 centavos Essa marca Aqui no Recife O que é o nome do mercado? Recibon Recibon Ok O queijo O queijo já E a talsizinha Talsiza pessoal Pra fazer cachorro quente Tá por 17,99 Por quilo Pé de gão Aqui ó Talsiza Pra cachorro quente Vamos aminar linguiça calabresa Vamos ver quanto é que tá linguiça Vamos ver Bolo de nojo pessoal Aqui Fatia 3 reais E 20 centavos Pedacinho Bolo de nojo Mas como bolo de nojo é caro 39,99 Por quilo Ó a fatia dessa 3 reais E 20 centavos Quem quiser comer bolo de noiva Mas tá A faltada Vamos aqui agora na Na linguiça Defumada Na pedigão 31 reais E 90 centavos Deu 16 reais E 1 centavo Esse pacotinho Vamos Não Retrigerante Não Retrigerante não Agora vamos trocar Pessoal Rapidinho Pagar aqui O supermercado Tá Tranquilo Esse horário Aqui ó Pessoal Aqui Esse sorvete Onde é Esse sorvete Aquilo é gostoso Opa Bati aqui Acendeu Eu gosto do Magno Clássico Muito bom Gostoso Agora com caixa Pagar Rapidinho Pegado aqui Só tem a gente Esse caso Passando aqui O marido tá Pagando Tirar aqui o carrinho Pra facilitar A menina já tá embalando Aqui ó Agora é só levar É isso aí pessoal Vou terminar aqui Não vai pagar A gente vai pagar Tchau Fui